Oi, gente, tudo beleza? Eu espero que sim, olha aqui, galera do céu, a Adopt me atualizou de novo, isso mesmo. Vamos pra semana 2 aí dessa atualização do Festival de Primavera, cara, como assim? Já veio um ganso muito louco ali, mano, já tá até casa assim, tipo, levantada, dando um oi pra galera, né, mano? Tipo, gostei bastante aqui dessa atualização, assim, pelo que eu tô vendo a capa, né, mano? Mas calma aí, mas, amor, vamos lá ver a atualização, se ela é tão legal assim ou se não é, né, gente? Gente, eu vou estar te contando tudinho, porque eu não vou mentir não, gente, vamos lá ver como é que tá os negócios aqui, cara. Primeiro eu entrei aqui no servidor, né, eu não sei se eu tô no privado ou não, não, não estou no privado, acabei de ver ali, né, mano, que as pessoas tão conversando. Eu achei que eu tinha entrado no privado, mas tá, cara, vamos lá, vamos ver aqui o que que está acontecendo. Eu vou agora, né, dar uma olhadinha na atualização, né, gente, aqui, só que quando eu tava indo aqui, mano, eu acho que eu tava dando uma viajada, porque eu fui pro lado errado, isso mesmo, mano, mas de vez em quando acontece, né, mano, ninguém tá livre de ir pro lado errado. A gente volta pro lado certo, cara, olha aqui, ó, aí basicamente está aqui desse lado, mas, amor, como assim, cara? E agora o que que a gente vai tá fazendo aqui? Vamos ver aqui o que que tem de novo, mano, vamos vasculhar isso aqui, cara, meu Deus. Vamos ver isso aqui, esse aqui provavelmente o novo minigame, né, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui de relance. Agora eu não vou estar jogando nesse momento, não vou jogar, mas é, tá aqui, ó, mobília maluca, mobília maluca aí, mano. Mas, beleza, agora eu não vou jogar, agora meu foco é o pet, cara, é o ganso, cara, como assim, gente, o gancinho? Vamos ver esse ganso, gente, também vou estar dando esse ganso no canal, né, mano, isso mesmo. Vamos ver aí, então, o que que vai estar acontecendo, né, gente? Vamos aqui, ó. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui, se pá, né, cara? Cheguei aqui, aqui era outro minigame, né, cara, infelizmente errei de novo a porta, porque era lá na outra coisa que eu queria ir, né, gente? Mas tá bom, agora com certeza eu vou acertar o lugar, né, mas, amor, sim, sim, agora vamos acertar o lugar. Chegando aqui de boas na lagoa, cara, o que que a gente vai fazer? A gente vai diretaço no ganso. Gente, assim que eles mostraram esse ganso, falei pra vocês, mano, que pezinho bonito, né, vocês lembram que eu falei pra vocês? Aí, então, o que que eu vou estar fazendo, mano? Eu não vou direto lá no ganso e vamos ver aí, né, o que que a gente vai estar fazendo aí, galera. Olha só as coisas, mano, que coisa mais linda, não, mano. Ai, gente, esse caminhão aqui é tudo de bom, gente, é coisa mais linda, esse caminhão, o gancinho tá aqui, né, de boas. Vamos pegar aqui o gancinho, né, mas, amor, que bonito esse ganso, cara. De início eu vou estar comprando quatro ganso, né, gente? Já já vai estar aí na sequência mostrando pra vocês, beleza? Ó, que bonitinho. Vamos dar uma poção aqui pra esse carinha, pra ver como que ele vai ficar montável, mano. Eu lembro de ficar muito fofo, galera. Eu postei lá nas redes sociais, também postei lá na comunidade. E se você já viu, coloque eu já vi nos comentários do lado o seu nome do Roblox. Bom, vamos fazer o quê? Vamos dar uma poção, as poções indo embora, gente. Olha aí, eu não falei pra vocês como eu uso essas poções, cara, mas do nada elas acabam, assim. Parece que tem um monte ali, mas depois, gente, não tem mais nada. É incrível como a gente usa as poções, tá? Mas vamos lá, vamos ver. Olha que coisa mais linda, olha a carinha dele. É bem redonda, gente. Esse é bem redondinho. Aí achei coisa mais linda. Aqui ele já tava vestido a rigor, né? Tal mãe, tal filha, né? Cara, tal mãe, tal filho. E ficou muito bonitinho. Gostei bastante. Não tenho reclamação, gente. Eu até achei que tá meio barato, assim, 150 Robux, né? Colocaram preço bem bom. Mas esse aqui, em compensação, galera, assim, ó. Eu achei um pouquinho caro o rato do campo, né? Então agora, agora, não vou estar comprando, beleza? Porque eu tô com pouco ovo ali, mano. Então, nesse momento, não vou estar comprando. Mas, basicamente, esse caminhão eu queria muito, gente. Muito de verdade. Mas eu também não vou comprar, gente. Porque o preço dele tá bem elevado, né? Então, por enquanto, não vou estar comprando, beleza? Aí, gente, eu tava pensando, né? O que que eu poderia fazer, assim, né, mano? Aí eu acabei caindo ali, tá, gente? Por isso que tá mostrando que eu tô entrando de novo. Porque do nada eu tava caminhando na ponte. Pá, caiu a internet da padaria, cara. Como assim? Meu Deus, eu acho que não pode ouvir isso. Bom, mas então, gente, vamos continuar aqui, né? Vamos lá fazer o que agora, gente? Vamos de novo. Eu quero fazer um negócio aqui, né? Com vocês, mil e cem dias postei lá na comunidade. Isso dá um total de três anos. E eu perguntei pra Alexa de manhã, né, mano? Eu perguntei pra ela quanto dava mil e cem dias. Ela me respondeu que dava três anos, né, mano? E eu fiquei assim... Meu Deus do céu, três anos louca jogando Adopt Me, cara, como é que pode? Aí, aqui, agora, eu vou jogar rapidão o minigame. Será que eu vou saber jogar? E se você já jogou, se você já entrou lá, já jogou, me conte o que que você achou, beleza? Pode ser sincero, pode ser sincera, que não tem problema, mano. Pode me dizer o que realmente você achou desse minigame, gente, tá? Eu não sei. Vamos ver aqui, né, assim que começar o tempo, ele tá... Eu não sei, gente, não sei, cara. Nossa, eu tô com uma impressão... Eu não tô com uma impressão muito boa, mas vamos, né, gente? Mobília maluca. Aí, aqui, a gente poderia olhar nos modelos de sala, beleza? Bom, a gente vai dar uma olhada que, provavelmente, é aqui onde vai os móveis, tá? Agora, os móveis meio transparentes, né, gente? Aí, depois, a gente tem que colocar os móveis em cima, né? Basicamente, teoricamente, acho que é isso, né? A princípio, ele parece fácil, né, gente? Agora, começou ali. Começa a encaixar a mobília. Eu nem tinha visto, cara, porque eu ainda tava olhando. Mas, beleza, já vou começar a jogar, gente, aqui, ó. Daí, fica a mobília aqui, né? Agora, eu foquei na cadeira ali, mano. Essa cadeira é muito louca ali, né? Vamos pegar e vamos colocá-la lá naquele espaço, gente. Só que aqui, eu acabei me perdendo. Passei da sala verde, como vocês podem ver, né? É a primeira vez que eu tava jogando. Então, na primeira vez, a gente vai dar umas erradas aí. É mega normal, cara, ó. Mas, beleza, cheguei na sala certa. Vamos colocar aqui, ó. Muito bonita essa sala, por sinal, né, mano? Tá muito chique essa sala ali com aquela cadeira. Mas, basicamente, eu foquei em pegar esses aqui, né, gente? Que é aquele daquela sala verde ali, ó. Que eu achei um pouquinho mais fácil. Ali, ela já tinha colocado, mas sempre ia colocar do outro lado aqui, ó. Beleza, cara. Olha que bonitinha, mano. Uma sala bem aconchegante. Então, assim, tipo, a princípio... A princípio, eu achei... É legalzinho o jogo, gente. É bem legalzinho esse aqui, ó. Esse novo minigame. Mas, não gostei tanto, assim, ao ponto de dizer. Eu amei. Não, não. Isso não. Mas, eu gostei. Gostei, tipo, assim, tipo, mais ou menos, né? Porque eu achei ele um pouco, assim, tipo, confuso. Que tem que colocar as coisas lá. Então, ele se torna um pouco... É... Acho que é um pouco cansativo, né, gente? Mas, é muito legalzinho mesmo assim, ok? Ó. Dei, tem que colocar as coisinhas, cipar, né? Agora, daí, eu tô curiosa pra ver quanto que ele vai tá pagando, né? Gente, vamos ver aí quanto que ele vai tá pagando em ovos, né? Que é isso que é o que importa pra gente. Eu tenho certeza. Vocês viram que passou uma pessoa e pegou a cadeira da minha mão? Ou eu tô ficando louca? Eu acho que a pessoa me roubou, uma pessoa scammer de cadeira, mano. Mas, ó, resultado da rodada. Derrota, né, mano? Como assim, cara? E 1.800 ovos só. Achei pouco, gente, pro trabalhão que dá. Achei pouco, mas joguinho é legal aí. Beleza, vou estar jogando mais vezes, com certeza, né? Aí, foi só o comecinho, né, gente? Foi só o começo de tudo, né, mas, irmão? Então, com certeza, vou estar jogando mais vezes sim, beleza? Agora, eu vou estar fazendo o quê, gente? Bom, eu vou estar aqui, né, entrando na loja de novo, que eu entrei antes e caí. Como vocês viram, quando eu tava passando na ponte, eu caí. Por isso que eu tive que entrar de novo, mano. Tinha um sinal ali na ponte. Mas, beleza, vamos entrar de novo aqui. Aí, eu vou estar comprando agora, né, outros gansos, né, gente? Olha só que beleza, que maravilha aí. Aí, eu vou estar dando no canal, beleza, gente? Então, você fique ligadinho aí, né, no que eu vou estar falando pra você, beleza? Vamos comprar os gansinhos aqui, né, cara? Esses gansinhos muito loucos aqui. Vamos estar comprando ele e vamos estar fazendo o quê? Vamos fazer um neonzinho dele, né, cara? Vamos estar fazendo um neonzinho dele aqui pra ver como é que vai ficar esse petzinho maravilhoso aqui. Daí, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer o neon desse pet e vou estar dando aqui no canal, beleza, gente? Só que daí, se é acabar assim, tipo, que demorar muito pra fazer o neon, eu vou acabar dando ele os quatro mesmo, tá? Daí, um é montável, três é normal. Mas, eu vou tentar, assim, de tudo pra estar fazendo o neonzinho dele, tá? Aí, basicamente, nós vamos fazer o quê, gente? Ó, vamos aqui, vamos na força, na raça e na coragem, né, gente? Fazendo esse neonzinho aqui, né? E, beleza, deixa eu ver o quê que eu ia fazer não. Aqui, eu só vou ver se tem os quatro, né, gente? Porque não que se sabe, um pode ter sumido, né? Tá aqui os quatro, gente, ó. Aí, a gente já recebeu mensagem que vai receber os drops do Adoptim, mas vai ser mais tarde um pouco, né? Então, pode ser até amanhã, né, gente? Então, eu já vou estar agilizando aqui esse neon pra estar dando no canal, beleza? E se eu não conseguir, mas provavelmente eu vou, né, gente? Vai ser aí às 9 horas da noite, beleza? Horário de Brasília. Aquele que responder a pergunta que eu fizera aí no comentário fixado, leva esse pet aqui neon ou quatro deles. Deu descido na hora, beleza, gente? Então, é isso. A pergunta vai ser sobre esse vídeo aqui. Não sei se a pergunta vai ser fácil ou difícil. Não pode editar o comentário. E tem que seguir todas as regras para participar dessa brincadeira. Se não, eu passo para o próximo. Eu confiro antes de entregar o prêmio, beleza, gente? Então, é isso. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.